Esta é a última plenária para a elaboração do primeiro plano de segurança pública com participação popular. Doze plenárias territoriais debateram o problema da violência entre instituições públicas e a sociedade nos quatro cantos do Piauí. Hoje, este ciclo de debates aqui, chamado de Entre Rios, fecha o debate em torno do tema. Imediatamente o governador tem que implantar esse conselho, que já está indo para a Assembleia, e na hora que for aprovado, para que a gente possa, a sociedade civil, juntamente com os policiais, tenha uma melhoria no sentido de que a polícia do Piauí não é uma polícia ruim, mas precisa de mais incentivo. E o prazer da sociedade está apoiando também. O evento é uma iniciativa das secretarias estaduais de governo, planejamento e segurança pública. Com o objetivo tão somente de ouvir as pessoas, nós optamos por desenvolver esse trabalho através de plenárias. Os demais planos, exemplo de alguns que nós conhecemos, como é o caso do Pacto pela Vida do Pernambuco, foi um plano feito apenas pelos técnicos, eles não tiveram a participação popular. O que nós estamos procurando fazer com essas plenárias já realizadas no estado do Piauí, é exatamente isso, é ouvir as pessoas, ouvir a população, aquele que realmente tem alguma ideia para que seja colocado nesse plano. Esses diálogos territoriais que a Secretaria de Planejamento, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, estão fazendo desde o início desse ano, qual é a lógica? É que a gente possa formatar, organizar um plano estadual de segurança pública que venha dar, vamos dizer assim, que venha dar resultados concretos no enfrentamento desse problema. Como seria esse plano? É um plano que tenha a participação da sociedade, primeiro, muito importante, porque você sabe, se não tiver o controle social, se não tiver uma política pouco bem formatada com a participação da sociedade, a sociedade não absorve aquilo, não se sente comprometida. Então, a sociedade participando, ela entende como sendo dela esse projeto. E aí E aí E aí E aí